Música Aqui é a chuva, cai de cima, aqui é o povo que manda cá nos três, eu, meu filho, o velho, e aqui é a cisterna. Quem quer um caroço não tem, aqui treinar, eu vou treinar dele. Logo, logo tem uma fute. Sempre tem uma mensagem que diz assim, o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus não vale nada. Eu sou dessas que eu gosto do pouco com Deus. Música Essa mangueira, ela pinga, um parque, um parque. É coisa molhada no irrigrador, a gente tá jogando água, tá cavando a raiz, tá matando. E agora não, agora é bacana. Pinto no gotejo, é bom demais. Música Água da chuva cai no telhado, o telhado cai na bica. A bica passa por filtro aqui, esse filtro vai pegar, tirar as impurezas, folha, qualquer impureza. Aí eu tiro limpo e a água cai no reservatóriozinho aqui. Do reservatório, depois que enche, passa pra caixa. Às vezes eu faço três canteiros de coentro. Aí eu não vou consumir ele todo, né? Aí às vezes eu levo pra feira vendo. E a pessoa fosse pra carregar a água sozinha e feio tudo. Aí eu não dava conta mais. Mudou, graças a Deus. Isso aí eu tô livre mesmo, tá carregando longe. Ah, melhorou muito, melhorou muito. A água descoberta é como tem pureza dentro. O cheiro também era desagradável. Agora com essa aí não, essa melhorou muito. Olha esses tomatinhos. A seca acabou tudo. Aí eu saí catando os pegamos, mudando tomatinho, plantando. E fui zelando, ó, já tem tomatinho ali e ali. Aqui é uma região muito escassa em termos hídricos. A chuva, ela acontece, existe. É bastante, tanto que a gente tem uma cisterna que consegue ficar cheia. Só que a chuva é concentrada num espaço de tempo muito pequeno. Três a quatro meses e no resto do ano não tem essa chuva. Então essas famílias sofrem pra fazer um plantio, pra ter água pra beber mesmo. Eu acho que causou muito bem com uma coisa tão importante, como é o saneamento, a alimentação, a água. A água é vida, né? Pra toda água é vida. Quando tiver água, ninguém soube velho. A água é vida, né? Comenta-se. E? E? Legenda Adriana Zanotto